Olá pessoal, eu sou a Vanessa Tavares E eu vou levar hoje vocês pra passear lá no Feirão de Malhas de Duque de Caxias Eu especificamente vou na loja Iame Porque eu já olhei no Instagram e já conferi que lá tem uns modelos de vestidos que me agradaram bastante Então eu vou direto nessa loja, mas eu vou aproveitar, já que eu estou no local E vou mostrar pra vocês um pouquinho lá do Feirão de Caxias Vamos lá? Essa é a entrada do Feirão principal De início você já começa a ver várias roupas na promoção, cada calça jeans maravilhosa Também tem lá a parte de roupas infantis E parece que eles colocaram tudo bem próximo, várias lojas com roupas infantis, tá vendo? Tem várias blusinhas baratas, mas de ótima qualidade A promoção do conjunto por 100 reais Três conjuntinhos de moletom feminino também por 100 reais A promoção desses conjuntinhos, blusinha 9,90, tá vendo? Cada uma mais linda que a outra E todas as lojinhas bem próximas uma da outra Isso aí ficou bem legal, porque facilita na hora de comprar, tá vendo? Essa aquamar Ó, várias roupinhas lindas, tá vendo? Seu filhinho, sua filhinha Eles vão adorar Bebezinho também, recém-nascido Eu amo vovó, sou xodó do Dindo Cada um mais linda que a outra Muito fofo, adorei Essa parte infantil Agora tem a parte feminina Três calças por 150 reais É um preço muito bom nessa loja vestir Também tem essas roupinhas aí na tonalidade amarela Também tá com um ótimo preço Gostei bastante Olha esse macacão aí Nossa, muito acentura a pessoa Fica muito lindo, né? Gostei bastante Preço também tá bem acessível As promoções Calça de estudo de 81,90 por 49,90 Tá valendo bastante a pena essa loja vestir Estou fazendo bastante promoção Gostei bastante também As medidas de prevenção Que tá tendo lá, né? Só pode entrar uma pessoa por vez Usar máscara Passar álcool em gel Não são todas as lojas, tá, gente? Mas a maioria tá tendo isso Lá também tem lojas de sapatos Sapatilhas, sandálias A maioria tá com preço de 54,90 Mas também tem de vários preços Dependendo do modelo E do tipo que a pessoa quiser E a loja que eu queria muito ir Seria essa loja Iami Que eu fiquei apaixonada Como eu falei pra vocês Que tinha no Instagram Né? E olha o vestidinho 59,90 Tinha várias roupas Muito lindas Eu fiquei apaixonada Por essa loja Já cheguei mostrando as fotos Que tava no Instagram E eu também consegui O WhatsApp das meninas A Tânia e a Aline E ela foi me mandando os modelos E os preços Então eu chegava lá E ia mostrando pra elas E elas iam me mostrando o produto Até eu poder experimentar E como tava cedinho Era o que? Nove e pouca da manhã Eu conseguia experimentar Eles tem um provador No próprio loja Tá vendo? E eu consegui ir lá E experimentar Esse aí era um macaquinho preto Que tava por 79,90 Eu consegui experimentá-lo Gostei bastante Esse macaquinho aí Eu gostei também Tava o mesmo preço Só que eu senti Que não ficou muito legal Ficou meio apertadinho Mas É muito lindo Muito lindo mesmo Ó o detalhezinho dele Fica bem chiquezinho E esse vestido É aquele que tava na vitrine Na promoção Que tava por 54,90 Tem diversas cores dele Gostei bastante também Ele tem branco Ele tem o Verdinho Ao sair da loja Yami Eu percebi Pela modelo As fotos que eu tinha visto Que tava precisando De um cordãozinho Bonitinho Pra poder usar E resolvi ir Numa loja de bijuteria Logo no início Do feirão Que é maravilhosa Aí eu tava mostrando As fotos Pra ela E vendo qual O cordão Que combinava mais Com a Com o vestidinho A Maria de Biju Os preços Os preços são ótimos E os produtos Também de ótima qualidade Gente Tá vendo Cada coisinha linda Brinquinho Pulseirinha Cordão Olha lá Cada um Mais lindo Que o outro E o preço Tá 15 reais Os cordões 10 reais As pulseiras E os preços Dos brincos Eles são variados Sabe Mas não é muito caro Não O máximo Ali tá 15 reais Mas tem muitos De 3 De 5 Olha os cordões Maravilhosos Muito lindos mesmo Estão super na moda Agora né Sai dali como Comprando várias coisinhas As tiarias Também Pra quem gosta E também tem a parte De roupas masculinas As blusões As bermudas As calças Então Pessoal aí Masculino Pode ir lá Que vai comprar Bastante roupa Cada camisetinha Gola V Também tá na promoção Voltando Para a parte Feminina Essa RD Lay Essa RD Lay Tava com cada roupinha Linda gente E esse cachorrinho Mais fofo Dentro da loja De uma cliente Que tava lá Experimentando uma roupa E lá pode entrar Com seu pet Lá não é proibido E aí tinha Cada modelinho lindo Tá vendo Socialzinho Adorei Essa RD Lay A calça Essa calça é linda Comendo com essa blusinha Branca Atacado Vale bastante a pena Vocês viram Que tá metade do preço Né 22 reais Mais roupas De criança Conjuntinhos Masculinos Femininos Apolo Que gracinha 13 reais Se o filhinho Ficar todo socialzinho As trocas somente No sábado Nessas lojas Nessa loja Específica Né E andamos Mais um pouquinho Aí o feirão Já tava até Meio que enchendo Um pouquinho Mais blusinhas Femininas Olha essa calça Jeans Linda Né gente Esse vestidinho Indiz Também Com esse cordãozinho Ficou super na moda 50 reais Agora A loja De bolsa Né Pra Poder combinar Com vestido E com acessório Que é o cordão Essa loja Também tem Os preços Muito bons Eu peguei O material Das bolsas São materiais Bem resistentes E o preço É bem acessível Tá em torno De 50 60 reais Essas 01 bolsas Aí Essa loja É uma loja De tênis Parecia que tava Na promoção Era a loja Mais cheia Do local No momento A gente nem Tava entendendo Muito bem A gente nem Se aproximou Muito Por causa Do covid Mais lojas Essa loja É bem linda Tá vendo Mini Chique E realmente Ela é muito chique Os preços São bons Mas ela é muito Bonita Toda estilizada O cheirinho Dela também É muito gostoso Dentro da loja Aviso Ela tem em diversos Lugares Tem lá Em Petrópolis Olha os modelinhos Bem socialzinho Preço bom Pode experimentar Os cordõezinhos Não são da loja Mas os conjuntinhos São maravilhosos As blusinhas Os casaquinhos sociais Olha que graça Gente Que graça Que graça Essa loja Azuki Que tava na promoção Lá também Por R$9,90 Esse vestidinho aqui Lá do feirão Super bonitinho Compridinho Deu tamanho certinho Tá vendo E apenas R$59,90 Muito bonitinho Né? Vale a pena Esse daqui também Que eu comprei O verdinho Aí o verdinho Eu mostrei lá na loja E esse aqui É o mais clarinho Tamanho M Promoção R$55 Olha o detalhezinho O pano também É bem grossinho Tá gente? Bem grossinho mesmo É de ótima qualidade E foi tudo nessa loja Yami lá do feirão Ele é assim por dentro Tá vendo? Com fechinho E aqui esses dois botãozinhos Uma graça Adorei Gente Esse verdinho também Fiquei apaixonada Olha que graça É igual o clarinho Só muda a corzinha Tá vendo? Deu direitinho Pelo mesmo preço R$54,90 E pra finalizar Naquela loja Yami, né? Aí eu comprei Isso aqui Isso aqui parece ser Uma bluzinha Com uma calça leg Mas não é Ele é um macacão Tá vendo? Ele é costurado Tudo juntinho E eu achei muito bonitinho De botãozinho Tá vendo? Tem esse detalhe aqui também Que fecha aqui do lado Aproveitem também E comprei Um cordãozinho lá De R$15,00 Pra sobressair Dessa roupa preta Comprei também Essa bolsinha aqui Que eu mostrei pra vocês lá Aquela lojinha de bolsas Que tava R$20,00 Super bonitinha E também Mais dois brinquinhos Esse aqui Pratinho Tá vendo? Com esse detalhezinho aqui De cristãozinho E esse brinquinho aqui Também que eu não tô muito Costumada a usar Mas eu acho que vai combinar Com umas blusinhas Que eu comprei lá em Petrópolis Vai ficar um arraso É isso aí, gente Essas são as comprinhas Que eu fiz Do Almoferão De Duque de Caxias Valeu muito a pena Estou muito satisfeita Roupa bem barata De qualidade Valeu pra vocês conferirem Até a próxima E até a próxima